Um cara deu um tapa na cara do cara Deixando o pobre cara com a cara esbodegada Mas sim um outro cara que estava observando Não gostou da atitude do cara malandro Chamou o dito cara pra tomar satisfação E foi logo dizendo cara de boboca E de repente foi tanto tapa na cara Que a cara do tal cara ficou cheia de pipoca Um cara deu um tapa na cara do cara Deixando o pobre cara com a cara esbodegada Mas sim um outro cara que estava observando Não gostou da atitude do cara malandro Chamou o dito cara pra tomar satisfação E foi logo dizendo cara de boboca E de repente foi tanto tapa na cara Que a cara do tal cara ficou cheia de pipoca Ai, 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 o tal cara pagou caro Ai, 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 bancou mesmo o velho otário Ai, 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 pois foi uma coisa rara Eu francamente tenho cara de arara Mas não deixo qualquer cara chacoalhar a minha cara, não Eu francamente tenho cara de arara Mas não deixo qualquer cara chacoalhar a minha cara Ai, 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 o tal cara pagou caro Ai, 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 bancou mesmo o velho otário Ai, 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 pois foi uma coisa rara Eu francamente tenho cara de arara Mas não deixo qualquer cara chacoalhar a minha cara, não Eu francamente tenho cara de arara Mas não deixo qualquer cara chacoalhar a minha cara Um cara deu um tapa na cara do cara Deixando o pobre cara com a cara escudecada Mas sim um outro cara que estava observando Não gostou da atitude do cara Malando, chamou o dito cara pra tomar satisfação E foi logo dizendo cara de boboca E de repente foi tanto tapa na cara Que a cara do tal cara ficou cheia de pipoca Música 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 Legenda Adriana Zanotto